Eu guardo em mim, dois corações, o que é do mar, quantas paixões, o ramo do céu, o cheiro de demorar. Eu guardo em mim, um Deus, um Deus, um salto, um bem, um mal, o que é do mar, eu guardo em mim, tantas canções, de tanto amor. Tantas manhãs, e canto doce, o cheiro de um vento aflado. Eu guardo em mim, um Deus, um louco santo, um bem, um mal, o que é do lar, eu guardo em mim, 있지만, de tanto amor. Obeid humanidade